Então em nome de Jesus Cristo, creia comigo nesse mesmo Espírito, esse Espírito que é crescente de glória em glória É uma glória hoje, é uma glória amanhã, é uma glória daqui a uma semana e o nome do Senhor vai ser glorificado Mas esteja atento a isso, não Deus queridos, tem gente que está se enchendo daquilo que não presta Tem gente que está se enchendo de tanta coisa que houve na TV, que não vai somar em nada e a Bíblia nos orienta Que tudo aquilo que seja bom, que seja perfeito, que seja agradável, que seja de boa ídola, isso preencha a nossa mente E nós estamos nos envolvendo com, oh, correu mais cinco, correu das dez, correu mais vinte Nós sabemos disso, querido, mas sinceramente, diante do Senhor, eu não quero ser informado sobre isso Eu quero realmente agradecer ao Senhor por aqueles que estão sendo salvos, por aqueles que estão sendo curados Por aqueles que estão com a expectativa de que o milagre do Senhor vai chegar sobre a sua vida Acho que ele está em mais de dez mil infectados, eu creio que o milagre pode acontecer E que o nome do Senhor continuará sendo exaltado por essas nações E nós estamos vivendo um momento hoje de união espiritual Que talvez antes nunca se viviu Pessoas de diferentes organizações, de diferentes placas Estão se unindo no mesmo propósito Aonde que nós já vimos isso? Na nossa nação, mas glória a Deus E eles sabem como fazer Se existe alguém que sabe fazer Se existe um todo poderoso que sabe fazer Esse é o nosso Deus E nós precisamos imprimir esses sinais Queridos, os dias estão se abreviando E pessoas não estão entendendo isso Estão vivendo um dia a dia como se não houvesse amanhã Ah não, o negócio vai embora São mais dez anos Eu estou construindo hoje Daqui a vinte anos Eu estou tá bem Querido, a gente não sabe nem se vai existir amanhã A gente não sabe nem se amanhã acordaremos Olha isso, o nome de Jesus Se você salva a tua casa Se você comigo, o teu bairro Se você conquista tudo que você é nessa terra Que você quer nessa terra Para não conquistar a si mesmo A tua salvação, a tua alma Que é a nossa prioridade nessa terra Construir a nossa salvação Você tá morto Você tá morto E você ainda não sabe Que você já tá com o pé na cova Querido, a nossa salvação Tem que ser o mais importante dessa terra Eu sei Pessoas perdendo seus empregos Pessoas da igreja perder seus empregos Pessoas tomaram uma pancada Nesses pontos de investimento Eu sou uma delas também Tomei uma pancada Minha esposa até falou pra mim Nossa, tá tão tranquilo nessa quantidade de dinheiro Eu falei Vou fazer o que? Já perdi Já perdi Mas eu creio no Deus A restituição É o creio no Deus Que permitiu Que não só eu Mas muitas outras pessoas Perdessem diferentes coisas Em função dessa epidemia Eu creio no Deus A restituição Mas é nesse momento Que eu me posiciono Diante de Deus É nesse momento Que eu me transformo Não dando fogo Para aquilo que eu perdi Mas por aquilo que eu virei a ganhar Oh querido Em nome de Jesus Entenda isso Talvez você tá com um pezinho Um pão em cima da linha Não sabemos que vai pra direita Ou vai pra esquerda Querido Continua nessa linha Siga as palavras do Senhor Não vai pra direita Nem pra esquerda Mas segue essa linha Que vai te levar pro céu Olha pro alto Que é da onde E nos virar um socorro Não adianta você olhar Pra essa tela Que tá na tua frente Pra essa televisão Muitas das coisas Não vão somar em nada Muito pelo contrário Eu vou tirar da fiação de Deus Vão diminuir a tua terra Porque o cenário Ainda é pessimista Talvez fique um pouquinho Pior ainda Então esse é mais um motivo Para que nós nos transformemos Multipliquemos a fé Que o nosso Senhor Já colocou em nós Para que nós possamos Ver um horizonte maior E melhor Para que nós possamos Acreditar que o dia de amanhã Vai ser diferente Do que está sendo de hoje Em nome de Jesus Eu creio Nós voltaremos Muito mais restaurados E nós voltaremos Transformados Pela palavra de Deus E por tudo aquilo Que nós estamos fazendo Dentro da nossa família Do Criado Dentro da nossa casa Dentro daquilo Que o Senhor nos possibilitou Viver hoje Uma vez que estamos Dividindo a palavra do Senhor Com dois Com três Com quatro Com aquele que faz parte Do teu rebanho Você Sacerdote Da tua casa